31 mil pessoas deixaram o mercado de trabalho em Porto Alegre no ano passado. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o desemprego na região metropolitana apresentou o maior crescimento desde 93. A taxa chegou a 8,7%. Mas quem busca uma vaga vive um drama que não é retratado pelos dados estatísticos. A análise simples dos números parece não traduzir o impacto na vida de quem perdeu o emprego. É o caso de quem busca uma recolocação. Acho que agora também é difícil de achar, porque é até mesmo por causa da crise. Faço faculdade e é bem caro, então para mim está bem complicado. Agora eu estou procurando tanto estágio quanto emprego de carteira assinada. Em anos anteriores, as pesquisas demonstravam que os mais jovens eram os primeiros a serem dispensados. Mas o estudo atual mostra que agora os mais afetados são pessoas com 40 anos ou mais, chefes de domicílio e homens. A gente pode reconhecer nesse perfil sociodemográfico indivíduos que têm um nível de renda um pouco mais elevado do que a média do mercado de trabalho. Conforme a pesquisa, os setores que mais demitiram foram a indústria de transformação, com redução de 11 mil vagas, e o comércio, com diminuição de 6 mil postos de trabalho. Em 45 anos no mercado gráfico, Evandro tinha o ano passado 19 funcionários. Hoje tem apenas 8. Eu fiquei com os melhores, os maiores salários, mas já estou pensando em reduzir mais ainda, porque não tem volume de serviço e de faturamento para conseguir manter o negócio. Então, para eu não quebrar, a única forma é reduzir custo. Nesta outra empresa, há seis décadas no mercado, o quadro de funcionários diminuiu 20%. O gerente sabe que em 2016 não vai ser possível recuperar as perdas. Não temos uma perspectiva positiva para este ano e nem para o ano seguinte, para ser bem honesto. E vamos manter os custos cada vez mais enxutos. Mas nós não vamos fazer nenhum tipo de novo investimento. Em um contexto de recessão econômica, provavelmente o mercado de trabalho vai continuar se deteriorando e o desemprego se elevando.